A nova Saveiro ganhou novo visual em sua linha 2014. O veículo recebeu diversas modificações que o alinham aos demais integrantes da família Gol e a linguagem global de design da marca Volkswagen. Ao mesmo tempo, a nova Saveiro recebeu mais itens de série e inovações tecnológicas exclusivas em seu segmento de mercado. Do lado de fora, a Saveiro recebeu alterações no capô, nos paralamas dianteiros e nos faróis. Mudanças que conferem um visual ainda mais jovem e agressivo ao utilitário, mas que reafirmam a nova identidade de estilo da Volkswagen no mundo. Outra novidade é que a Saveiro está mais equipada desde a versão de entrada. Agora a versão de entrada já traz de série itens como o novo quadro de instrumentos com molduras cromadas, vidros com acionamento elétrico e travamento central das portas, saídas de ar com detalhes cromados, semelhantes às utilizadas na Amarok, e o banco do motorista com regulagem de altura. Agora, todos itens de série na Saveiro. Importante também é que graças à nova arquitetura eletrônica da Volkswagen, a linha Saveiro absorveu tecnologias dos veículos mais sofisticados da marca. Além do Comfort Blinker, que aciona a luz de seta com um simples toque na alavanca, a nova Saveiro recebeu o sistema ESS, Emergency Stop Signal, que funciona como um alerta para evitar colisões traseiras. Quando o motorista é obrigado a fazer uma parada de forma brusca, as luzes de frenagem piscam de forma intermitente, alertando os veículos que vêm atrás. Ao parar o veículo, as luzes de freio se apagam e o ESS aciona automaticamente o pisca-alerta. Outro sistema importante e mais uma exclusividade da nova Saveiro em seu segmento é o EcoComfort, que auxilia o motorista a guiar de forma econômica através de recomendações que aparecem no painel. Lembrando para fechar as janelas quando o ar-condicionado estiver funcionando ou não acelerar quando o carro estiver parado. A nova Saveiro oferece opcionalmente novo sistema de som global do grupo Volkswagen. O novo aparelho tem rádio AM e FM e CD MP3 Player e conta com entradas auxiliar, USB e com interface para iPod. Se a picape for equipada com o sensor de aproximação de obstáculos traseiros, o novo rádio exibe em sua tela a silhueta digital do veículo, com uma barra que vai se aproximando da traseira à medida que a distância do obstáculo diminui. Outro recurso implementado na nova Saveiro é a opção de desativar por chave o airbag do lado do passageiro. Quando equipada com ajustes elétricos nos espelhos retrovisores, a nova Saveiro ganha a função Tilt Down. Esse recurso inédito nessa categoria regula automaticamente o espelho retrovisor do lado do passageiro, apontando para o meio fio toda vez que a marcha ré é engatada. Ao desengatar a marcha ré, o espelho retorna exatamente à posição que estava ajustado previamente. A nova Saveiro está disponível em quatro versões de acabamento, com opções de cabine simples e estendida. Já na versão Trooper, a nova Saveiro já sai de fábrica equipada com airbag duplo, freios com ABS, rodas de liga leve Aro 15 e lanternas traseiras escurecidas. A Saveiro Cross tem alguns diferenciais exclusivos. O para-choque dianteiro foi redesenhado. E as capas dos retrovisores agora passam a ser na cor prata. Sempre muito versátil, a Volkswagen Saveiro segue equipada com um refinado conjunto mecânico, formado pelo motor 1.6 Total Flex, com potência de 104 cavalos com etanol, e a transmissão manual de cinco velocidades. E para quem precisa dela para o trabalho, continua garantindo a boa capacidade de carga de até 715 kg na ampla caçamba. Vale destacar que a tampa da caçamba traz o sistema de abertura com amortecimento, mais uma exclusividade da Saveiro neste segmento. . . . . Legenda Adriana Zanotto